Ana Henrique, você é considerada a maior perna do Brasil, é isso? Não sei, acho que já não sou mais, já fui. Já foi. Já foi, mas há bastante tempo. Por conta de um fotógrafo, que já não tá mais entre a gente, Ramon T. Newton, fui fazer um trabalho junto com ele. Na época foi pra um shopping, até um trabalho pra uma marca aqui do Brasil. Depois fiz outras coisas. E ele que começou com essa história das maiores pernas do mercado fashion. E dali, isso veio pro Brasil também e ficou muito forte. Mas depois outras meninas também chegaram, com as pernas ainda maiores. Pernudas. Sim, com as pernas longas. Mas são longas, continuam sendo, graças a Deus não encolheram. E você é desse estilão desde menininha, na magra e alta ou não? Não, não, não. Eu nasci, sempre fui muito alta, isso sim. Desde pequenininha, sempre fui um bebê grande, uma criança. Assim como o meu filho hoje, se você olhar pra ele, ele vai completar 9 anos em março. Mas ele usa, por exemplo, roupa de 14 anos. Caraca. Tem 1,51m, parece-se a completar 9 anos de idade. Seria o tamanho de uma criança de 12, 13 anos. Ele já é maior que o Pedrinho. O Pedrinho, acho que com 2,20m. Com 2,20m ele já era maior. Então assim, sempre fui muito alta. Até os meus 8 anos de idade, eu era uma criança magrinha. Depois eu comecei a ganhar um pouco mais de corpo. E aí eu acabei passando um pouco acima do manequim pra aquela idade. Fui uma criança... Mas você nunca foi gorditinha? Ou já foi gorditinha? Foi bem roxonchon. É mesmo? Sim. Você tem fotos? Tinha dobrinha? Nossa, tinha três dobrinhas na barriga. Michelanzinha? Sim. Era um mimir? Olha só. Sacanagem. Michelan? Mas não, eu não tenho fotos quase daquela época. Primeiro porque não tinha o celular como a gente tem hoje, tecnologia, máquina de fotografia. Era algo caro, inacessível pra gente. Não, você tinha que revelar o filme. Era um trampo. Não, primeiro assim, comprar a máquina já era caro. Comprar o filme. Aí depois, revelar. Não abrir a máquina o tempo errado porque podia perder tudo. Queimava tudo. Exato. E aí assim, tem o de algumas coisas, de comemorações de família ou da comunidade. Por exemplo, minha família sempre foi muito religiosa, então eu fiz primeira comunhão, crisma, destes momentos eu tenho. E aí... E aí, sei lá, molequinha gorditinha. Sim, até os meus... Três dobrinhas. A piora... Não é uma coisa que não dá pra imaginar. Olha, se eu não me engano, meu menino, quem era 46 com 12 anos. É mesmo? Você não era uma menina que os meninos ficavam... Não. É verdade. Não, não. De olho. Não, não era essa menina que os meninos ficavam de olho. Primeiro, por ser a menina da roça, que a gente chama lá de as meninas mais do interior. Da roça, sim. E aí, quando eu fui estudar no centro da cidade, não tinha essa coisa de estar junto com a galera, tinha um pouco de dificuldade. Você foi estudar onde? Eu sempre estudei em colégio de interior, colégio público. Tá. E depois, dos 12 pros 13 anos, eu fui pela primeira vez pra um colégio particular, que meu pai falou, não, a gente tem que botar num colégio bacana, tem que buscar futuro, diferente. Isso eu tava... Morava em Linha Santa Cruz, que é um bairro da minha cidade, que hoje já é bem mais desenvolvido, mas na época era muito simples. E quando cheguei lá, assustei, né? Bicho da roça. Não falava com muita gente, era tímida. Era uma menina muito alta, diferente do resto da turma. Não tinha jeito de patricinha. Então, assim, era uma pessoa bem deslocada ali. Acabei me encontrando um pouco mais quando uma garota de uma outra cidade veio morar na região, porque o pai trabalhava em banco, foi transferido pra lá. E a gente, fisicamente, tinha mais ou menos as mesmas características. Cara o Brogger. Sim. A única diferença é que era mega CDF e eu não. Então, era a única diferença. Você não era CDF, Ana? Eu ia bem na escola, mas não era CDF. Ia bem. Médiazinha, um pouquinho acima da média. Dependia da matéria. E, assim, algumas ia, assim, na média, raspando, me matava pra não ter problema de passar de ano. Matemática? Não, até que matemática não. Matemática você é bem. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu terminei, eu comecei o segundo grau e depois eu fui pra, fui trabalhar. Tive que trabalhar. Há uns 15 anos. Com? Como modelo. Não, como modelo. Ah, você já tava nessa parte, né? Do nada. Como é que eu fui parar nessa história? É lógico. Do nada. Bom, primeiro, como eu falei, eu era uma menina, uma criança, acima do peso, gordinha, tinha as minhas dobrinhas. E, aos 13 anos, eu entrei e comecei a praticar esporte, basquete, e entrei pra um grupo de danças de CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Adorava isso. Foi onde eu realmente me encontrei. Adorava dançar, adorava participar, participava de campeonatos, e ali o corpo foi se moldando e foi melhorando. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais bonitinha, uma bela amiga, sei lá se amiga, colega de aula na época, falou assim, ah, você podia participar do concurso do colégio. Eu falei, concurso do colégio? Ah, sim, pra ser manequim. Eu falei, ah, meu Deus. Pra ser manequim. Eu nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Aliás, foi uma coisa que eu acabei lembrando ontem, que fui buscar umas coisas que estavam guardadas no armário, por conta de referência, e achei um pacote com todas as minhas faixas de concursos. Caralho, que demais. Isso antes de pensar em ser modelo. Mas você queria ser o quê? Você tinha algum plano já? Na minha vida, o meu sonho era ser arquiteta ou jogar basquete. Caralho. Eu era alucinada. Adorava. Duas alturas você tem. Adorava, adorava, adorava. Eu sempre tive essa vontade, sempre gostei muito, gostava de desenho, muito. E aí, naquele momento, tive esse convite. Não queria participar, mas sabe quando alguém te empurra? Vai, 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 vai. Bom, foi. Vai que você tem chance. Vai que tem chance. Bom, eram três meninas concorrendo. Do colégio inteiro. Do colégio inteiro. Primeiro, rainha. Concurso. Princesa. Aí, eu fiquei terceiro. Pô, mas fácil você... Broto simpatia. Foi horrível. Você tem foto dessa época? Broto simpatia. Broto simpatia. Eu acho que tivesse prêmio de consolação. Não, deve ter certeza. O nome é ótimo. Mas eu acho que já... Broto de bambu. É o broto do feijão. É um brotinho. Broto simpatia. É uma expressão antiga, né? Bem vintage. É antiga, broto. Vintage. Vamos dar uma coisa vintage. É um pão. E os meninos eram um pão. Era um pão, exatamente. Bom, naquele momento, ali foi o começo de outros concursos que eu acabei entrando de gaiato mesmo. Falei, ah, tá bom, é assim que vai fazer? Então, bora. Já que parece ser legal, vamos tentar. Participei de concurso do clube da cidade. Depois, fui mais bela gremista. Meu time ali é a Lua Grêmio. A Lua Grêmio. Mas e aí você lá, participando. E aí, bom, participei de alguns concursos. Garota do Grêmio. E nessas, algumas meninas que eu conheci em comum nesses concursos, começaram a fazer cursos de modelo na cidade. Veio uma pessoa pra lá e acabou fazendo o que eles chamam hoje, depois como modelo, descobriram o que era. Casting. Que era avaliação, escolha de algumas meninas. Escolheu uma turma. Pra fazer um look, pra fazer não sei o que. Na verdade, na época, foi pra vir pra São Paulo pra conhecer uma agência aqui. Seria uma espécie de excursão das meninas, porque tinham o sonho de vir pra cá trabalhar. De trabalhar com moda. Com moda, como modelo. Eu não tinha book, não tinha estrutura alguma, mas eu falei, bom, as amigas estão indo, por que não? Falei com a minha mãe, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, e vim nessa de aventura pra passar uma semana em São Paulo, cidade grande. Teus pais achavam o que dessa tua nova? O meu pai não sabia muito, não soube que eu saí de casa. A minha mãe, é, sempre... Como ele não soube? Ah, foi na casa da amiga, né? Não. É que meus pais se divorciaram muito cedo. Ah, entendi, tá. E ainda foi um período que eu não tive uma relação muito boa com o meu pai, por conta do divórcio dos meus pais, sendo filha mais velha. Então ele ficou meio de canto, não soube direito. Ele viajava muito. Como agora não viu a sua mãe? Reni. Você viu que veio rápido. Não teve o é. O nome do pai? É, é, é. O pai do meu já veio. Agora tô com a ligeira. Viu como é que eu falei? Não, tô com a ligeira. Mas você viu como é que eu falei? Eu percebi, bola? Que tinha um... É que eu já me acostumei. Eu me acostumei com o negócio aqui. Com fone. Tinha um lelê, tinha um lelê, mas vambora. E na época, a minha mãe tava começando a trabalhar fora, antes disso, antes do divórcio, ela só trabalhava em casa e cuidava da família. Quando eles separaram, ela começou a trabalhar fora e por necessidade, quando teve essa oportunidade de viagem, eu falei, poxa vida, nunca quis ser modelo, mas vai que dá certo? Dá uma grana, eu posso ajudar em casa. Porra. Mas não pensava no valor, o que poderia ser. E vim embora pra São Paulo com... Você com 14, 15 anos. 15 anos. Foi em 1996 isso. Tá. E a minha mãe sempre me apoiando, porque ela sempre... Eu sempre tive uma certa maturidade pra ajudar em casa, por ser mais velha, por ser a primeira filha, neta da família. Então, muita coisa era sempre depositada em cima de mim como responsabilidade. E quando vim pra São Paulo e passamos ali pela primeira avaliação da agência, eu fui o primeiro nome a ser citado, falaram, não, a gente quer que ela fique aqui, queremos assinar um contrato. Caramba. Qual agência, Ana? Na época, a agência se chamava Metropolita, uma agência que não existe mais, ela tinha filial aqui dos Estados Unidos, e na época eu lembro direitinho que falava assim, ó, a gente vai assinar um contrato com você, a gente precisa falar com os seus pais, um contrato onde você vai receber todo mês mil reais, aquilo assim, suou. Caralho. Resolvi o nosso problema. Tô bonita na fita, né? Tô bem. É, porra. O que que eu vou fazer, eu não sei, mas eu vou trabalhar. E sempre foi uma coisa que eu sempre desejei, não sabia como eu ia poder fazer isso, que era buscar sustento de casa, que era poder ajudar com as contas, ajudar a minha mãe, que sempre trabalhou muito e com bastante dificuldade. Liguei pra casa e falei, mãe, então, tô tendo uma chance aqui de poder começar a trabalhar de verdade, não é brincadeira, o pessoal vai te explicar direitinho, mas trabalhar com um modelo, eu vou ter contrato e todo mês eu vou ganhar tanto. Mas você ia ter que morar em São Paulo. Exatamente. E a minha mãe não podia vir pra cá, porque tinha os meus irmãos menores. Sim, sim. E aí... A família tava lá. Não, eu conversei, eu acho que fiquei uns 40 minutos com ela ao telefone, explicando, indo. E ela falou, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, eu quero, mãe, eu quero tentar. Ela falou, então tá bom, você vai tentar, beleza. Mas você sabe que você tem uma casa pra voltar se não der certo. Que bom. Isso foi, isso aí. É a coisa mais assim. É a coisa mais importante, é. Poxa, se você acredita que eu posso... Pô, que legal, que legal sua mãe. O meu pai não sabia de nada ainda, não sabia nem que eu estava em São Paulo. Aí veio o segundo problema. O seu pai estava com o pau e o cigarro e não voltou. Foi, não voltou a te enclamar. Não, detalhe. Eu vou com o cigarro em Marrakech. A internação em casa com ele não era das melhores, porque pelo fato de ter acontecido o divórcio ali, a gente acabava tendo alguns entreveiros e situações um pouco delicadas. E aí contar pra ele, porque eu precisava da autorização dos dois. Dos pais, é. Exatamente. Ele podia sair de casa simplesmente e não olhar pra trás. Um bem de 15 anos, né? Meu pai, primeira vez que escutou, não gostou muito. Aí vai amaciando, vai conversando, vai entendendo, vai explicando como seria. A pessoa da agência liga, aí explica e vai. Até que falou, ok. E assim foi como tudo começou. Cheguei em São Paulo. Precisava, tipo, de uma emancipação nessa época? Ainda não. Tinha 15 anos, né? Como 15 anos. Quando eu vim pra São Paulo, não teve essa necessidade. Eu precisei disso quando, em 98, eu quis ir morar na Europa, pra trabalhar na França, pra ter documentação de trabalho lá. A gente vai chegar lá. Rapaz, eu tenho certeza, são muitos anos pra contar, viu? A gente quer saber tudo. A gente tem curiosidade. E aí, vim embora pra cá, e logo de cara, foi assim, desde o princípio, eu trabalhei muito bem, fazendo as capas de revista, editoriais. Na época, não era São Paulo Fashion Week, se chamava Morumbi Fashion. Eu lembro. Eu conheci, tinha o Fito Ervas também, que era o lugar onde os novos designers apareciam. O Paulo Borges, logo no começo também, me abraçou, foi muito bacana ali. O Paulo Borges é o cara do Fashion Week, do São Paulo Fashion Week, né? São Paulo Fashion Week. Tinha um outro grande diretor de desfiles, que era o Pazeto, que também foi muito importante com os eventos, principalmente do Rio de Janeiro, que também aconteciam as semanas de moda no Rio, que era Rio São Paulo. E dali, em 98, eu fui embora pra morar fora do Brasil. E aí é onde a história toda começa mesmo. Aí foi... Mas foi aí que a Mega que entrou? A Mega entrou aí? A Mega entrou na minha... Eu cheguei em 96, em São Paulo. Aham. Comecei com a Metropolita de 96... 97. A Mega entrou na minha vida em 97. E você sempre foi de passarela? Como é que é? Porque tem esse negócio de ser fotográfico de passarela. Lá atrás tinha. Ou num latínio, né? Não, tinha assim. Ou você era comercial, ou você era fashion. Isso, isso. Eu consegui transitar nos dois mundos. Ah, que legal. Mas isso aconteceu depois que eu me entendi... Porque assim, no começo era... Aqui no Brasil. Pode fazer tudo. Cheguei na Europa a primeira vez. Ah, não. Ela é só comercial. Entendi. Que era uma coisa assim. Se você não tinha algo de andrógeno, de um pouco diferente, você não podia ser fashion. Então, você não fazia passarela, você não fazia editorial, fazia o comercial. Onde estava a grana. Só que para poder ter um cachê legal para fazer o comercial, você também tinha que ter a notoriedade do outro lado. Era uma época da Gisele também, ou não? A Gisele começou dois anos antes de mim. Eu tenho 42. A Gisele vai fazer 43 agora, esse ano. Ela tem um ano e pouquinho mais do que eu. Era a Gisele... A Shirley Malman era o grande nome daquele momento. Estilistas usavam coisas mais extravagantes, volumosas, para poder falar de uma tendência, de uma ideia, que era o que era apresentado na passarela, que era o momento do espetáculo, do show, e que aquilo seria depois traduzido para a moda do dia a dia. E isso quando a gente fala do Prata Portê, que não tinha essa velocidade tão grande como a gente tem hoje. Você fazia um desfile, demorava-se um tempo para aquilo ser produzido, para chegar na vitrine, fora do Brasil e depois chegar em outros cantos. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem não contar uma tendência, e sim, eu acho que mais é chocar e chamar atenção, para ser notado. É uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais. Então, assim, você não fala de uma tendência que aquilo é legal ou não. Quanto mais ousadia, quanto mais excentricidade, mais as pessoas vão te olhar falando bem ou não. que no final do dia, ele conseguiu isso. Ele botou um elenco gigantesco de celebridades de todos os cantos do mundo. Botou mesmo, verdade. A D.K. também, que esteve presente na primeira fila. Aliás, a roupa da D.K. é maravilhosa. A gente mostrou de manhã também. É, a roupa dela estava bonita. Linda. É um estilista que ela gosta muito, exatamente por ser... Foi roupa com farofa? Oi? Não, foi sem farofa. Foi roupa feita de farofa? Não, não, não. Seria uma boa ideia. Estava bonita mesmo, verdade. Estava bonita mesmo. E aí você fala assim... Que de óquias, é legal. Um patrocínio ia ser bom, hein? Só feita de saco de farofa. E só com saco de farofa. Essa é legal. Pode ser tendência. É, é. Pode ser tendência. Pode ser tendência. E, então, assim, é muito... É muito difícil falar hoje se é certo ou não. Eu acho que cada um conta uma história. Mas muita gente hoje, quando faz a sua criação, realmente, eu acho que no final do dia, a intenção maior é contar não só uma história, mas chamar a atenção de todo mundo. Mas deixa eu entender. Ela conseguiu o efeito dela, o que ela queria. Entendi, entendi. Se as pessoas não estão falando sobre ela, porque ela é cantora. Entendi. Se não estão falando da música, estão falando dela. Estão falando da imagem que ela trouxe aqui. Então, assim, ela conseguiu esse efeito. Mas isso não fode o desfile, caralho? Bom, aí... Porque a turma vai falar, dela não fala do desfile, pô. Ela foi com autorização do estilista. Porque se ele não apareceu pelo desfile, é a roupa dele, diz que é aparelho. Ah, se o cara não deixa... A produção é dele. Ah, então, pô. Você entendeu? Entendi. No final, é marketing. E funcionou. E funcionou. Ela pegava uma roupa da Gucci. Na verdade, ali, é com o consentimento dela, dos styles, de toda a equipe. Porque já sabe que vai para chocar e chamar a atenção. Claro. Entendi, perfeitamente. Conseguiu o resultado? Eu tô ligado. É igual a cantora falecida que foi... Falecida, não. Ela não morreu. Ela tá matando a mulher. Não, não. Uma que foi com toda a roupa de carne. Ah, claro. Lady Gaga. Lady Gaga, pô. Falecida. Não, falecida foi a outra também, que metiu o louco umas roupas. O que morreu lá? A Amy Winehouse. A Amy. Ela também metiu umas roupas loucas. Mas aquilo era estilo dela. Era estilo dela. É verdade. A própria Lady Gaga. A própria Lady Gaga. Eu acho que o estilo dela era um pouco confuso com o que ela tomava, né? Um pouco. Aí é uma outra questão. Ela dá umas viajadas. Mas a Lady Gaga foi uma mulher que sempre ousou dessa forma. A roupa de carne. Eu nunca mais vou esquecer a roupa de carne. Hoje ela tá mais de boa, Lady Gaga. Hoje ela tá mais de boa, porque ela já fez isso. Então, o que elas estão fazendo hoje, de uma certa forma, ela... Você já fez isso? Não. Botar uma roupa esquisitíssima pra ir no canto. Ah, não. Botar roupa esquisita, sim. Desfile. Mas não porque eu queria. Tô dizendo aí, assim, igual o ketchup. Não. Fazer uma loucuraça. Erradaça. Eu vou com uma roupa de coração de frango. E você mete os coração de frango pendurado e vai. Eu prefiro no churrasco. Eu também. Mas você nunca fez essas loucuraças assim. Eu acho que é uma coisa que nunca fez o meu estilo. Não tem a ver com a minha personalidade. Então, não. É que você não precisa, né, amor? Exatamente. O meu tamanho vai chamar atenção de qualquer forma. Não, não é isso. Também tem isso. Porque a pessoa muito bonita não precisa muito, né, Bola? Vamos combinar? Não. Se for de fralda, vai chamar atenção. Porra. Tá brincando. Agora, Ana, uma coisa que eu tenho curiosidade nesse mundo da moda, porque você é uma pessoa família, né? Já já quero saber a história do Alê com você, que é uma história muito maneira. Como não se perder indo para a Europa tão jovem nesse mundo de festas, de drogas, de algo, de loucura? Como é que você se livrou desse mundo louco da moda? Porque, assim, eu sempre tive... O mundo sempre falou também que era bem, né? Ah, meu Deus. Mas todo mundo sempre apontou para o mundo da moda. Mas o que eu vejo hoje, e agora com mais maturidade posso dizer, que isso está à disposição de qualquer um. Perfeito. A partir do momento que você foi para tal lugar, você também tem aquilo à sua disposição. Lógico. No mundo do entretenimento, no mundo do showbiz, que você acaba conhecendo mais pessoas, tem mais festas. Acho que o mundo da moda era muito glamuroso. O glamour da época se falava muito disso. Sim, se você quisesse ir para o caminho errado, fato, eu acho que estava à disposição de quem queria. Eu sempre tive muito forte dentro de mim a questão de estar junto com a família. Isso, para mim, sempre foi muito marcante. Já isso da vida da minha mãe, do meu avô. Sim, isso foi uma característica que eu trouxe de casa. E eu também tive muita sorte das pessoas que estavam ao meu redor. Então, a gente, assim, em casa não tinha, com a minha mãe, problema de conversar sobre nada. A gente podia se falar... Eu tinha uma abertura muito grande. Então, assim, coisas boas e não boas. A gente tocava nesse assunto em casa. Lógico, hoje eu tenho mais abertura com o meu filho do que a minha mãe tinha comigo lá atrás, com certeza. Mas, para a época, a minha mãe tinha uma cabeça muito legal em contar a verdade e apontar... Jogar limpo. Sim, sim. Jogar muito limpo com relação a alguns assuntos. E depois, ter a sorte de ter pessoas legais ao seu lado. Tá. Tive bons amigos, tive pessoas que realmente mostraram os que era certo e errado e também eu tinha muito cabeça e sabia o que eu queria, sabia onde eu queria chegar como trabalho. Que bom, que bom. Porque você deve ter ido umas puta festas, né? Festas maravilhosas. Imagino. Mas aí tá o negócio. Rapaziada, você pode ir a uma super festa, mas você não precisa... Você não necessariamente precisa estar junto. Você tem toda a razão. Ou na bebedeira, ou na loucura de determinadas coisas. Você tem toda a razão. Tem formas e formas. Então, assim, eu sempre fiquei longe disso. É que o lugar foi o que eu acredito. Primeiro, acho que o lugar mais, assim, mais forte pra mim foi... Você foi pra Paris? Quando eu fui pra Paris, eu fui em 98. A primeira vez que você foi. A primeira vez que você foi pra lá. Só que ali, eu não tinha muita noção de quem era quem, quem era famoso. Menina do interior, eu não sabia nem... Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia que era uma revista de moda. Fui descobrir aqui, quando eu fiz a capa da Capricho. Aí sim, eu tive a noção do que significava aquilo. Mas quando nós mudamos pra Nova York em 99, foi onde eu comecei realmente a entender quem eram as pessoas que estavam ao meu redor. Celebridades, pessoas importantes. Aí, assim, você vai pra um evento... O dono da minha agência também conhecia muita gente do cinema, daqui e dali. Aí você começa a transitar no meio de lugares. Aí eu lembro de alguns jantares que a gente ia muito... Ficamos amigos da família Tipriani, do Giuseppe Tipriani. Tipriani Downtown. Onde, assim, toda semana rolava um jantar dos amigos. Tipriani, eu não faço ideia quem é a sua. Tipriani, ele é estilista? Não, Tipriani é dono de uma família italiana. O pai dele era bartender. Criou, tem uma bebida, um drink que se chama Bellini. Bellini, sei, sei. O pai dele foi o criador desse drink. Puta, que louco. O drink de pêssego. Exatamente. Espumante, pêssego e uma cerejinha dentro. Bellini, claro. Esse é o Bellini. Foi a família Tipriani. Bom que é barato. E aí, quando nós estávamos nesse restaurante que o pai fundou, a rede de restaurantes que tem na Itália, hoje é muito forte, nos Estados Unidos, no Uruguai. Se eu não me engano, tem aqui no Brasil também, acho que tinha no Rio de Janeiro uma unidade. Bom, se tem, não tem mais. Bom prato. Enfim, não, extremamente sofisticado. Bom prato. Você imagina sem comer lá. De um jantar, só pra você ter uma ideia dos jantares que rolavam toda semana ali, uma vez por semana, tinha esse encontro. E vinha alguém de fora. Foi onde eu conheci Leonardo DiCaprio. Uau. Caraca. Você conheceu o Leonardo DiCaprio. Na mesma mesa, eu tinha meu marido do meu lado, o George Clooney do outro. Sentado, você fala assim, onde é que eu tô? Assim, tipo, aí é a hora que eu falo, por que que naquela época não tinha o celular? Conheci Shakira, quando tava começando a tipo... Menina. Sim, e quem mais que a gente teve a oportunidade de conhecer ali? Foram várias pessoas importantes nesse tamanho. Cara, imagina, que deve ser uma loucura, cara. E aí você fala, meu Deus do céu, quem tá sentado do meu lado aqui? Vou contar pra quem? Isso agora ninguém vai acreditar. Realmente isso aconteceu e ali você fala, poxa, você pode ir pra onde você quiser. Só que é a sua escolha do que você quer fazer. Possibilidades existem inúmeras. Qual foi a primeira grande grife que você desfilou? Você falou, puta que pariu, consegui, caralho. Algumas, na primeira semana de moda que eu fiz... Eringer foi, acho que, a primeira. É, gente, isso foi uma piadinha muito sem graça. Não, não, não foi. É, grande grife da alta costura, Eringer. Alta costura. Isso, a mim, é. Emmanuel Ungarro. Kenzo. Não faço ideia, quem é? Pô, Kenzo é Japão. Kenzo ainda... Do perfume? Do perfume Kenzo. Quando ele ainda era responsável pelas criações. Eu pude conhecer, o Manoel Ungarro, designer espanhol, também muito forte na parte de alta costura, principalmente. Fui modelo de prova dele, que hoje as pessoas falam assim, ah, você ser modelo de prova de uma marca, não é algo que você quer contar muito. Mas, naquele momento, naquela época, você ser modelo de prova de um grande costureiro, significava ter o quê? Status de medidas perfeitas, você ser alguém que seria relevante no momento do desfile. Então, assim, eu fiz algumas temporadas pra ele. Esses foram os dois primeiros grandes nomes. Aí, depois, pude desfilar também pra Saint Laurent. Ainda tive essa oportunidade. Armani, George Armani. Caraca. Então, foi muito forte. Gussi? Não. Pegou Gussi ou não? Não peguei Gussi, não. Gussi não rolou. Tom Ford não gostava da gente. Gussi não, Fiorussi, 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 não. Quem mais? Prata, Prata. Também algo, não tive a oportunidade pra esses. É, Luiz Vitão. Quem mais? Luiz Vitão. Luiz Vitão era pra Paris, não. Depois ali tive Nina Richie, tive... Ai, meu Deus do céu, agora... Não, é tanta gente também que, pô... Pierre Cardão. Pierre Cardão, sim. Pierre Cardão. Pierre Cardão. Eu lembro dessas marcas aí, Pierre Cardão. Não, teve... Era incrível. Muito, 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 muito. Correge também, que é uma outra marca francesa. Como chama? Correge. Não tem nada a ver com aquele... Não, eu sei. Correge. Correge. Ele vai lançar alguma, preste atenção. Correge. É Correge. 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 Sim, Correge. Correge. O que que te rege? Já tive o relógio da Correge? Já tive. Relógio, você já fez relógio? Relógio? Já. Momblão? Momblão? Não tive relógio na Rick, mano. Ó, que é, minha brinca. Aí a mulher não é fraca, não. Você é pior, não. Pode deixar, pode deixar. Eu lembro do seu começo na TV com Paulo Henrique Amorim. Ah, é como que você veio pra TV? Da moda pra... Por conta do Paulo Henrique. É. Ele que foi a pessoa que me levou pra lá. Em 2004, foi o momento que pra mim... Em 2002 eu comecei a minha marca, no licenciamento aqui no Brasil. Tá. E aí 2004 foi um momento bem emblemático pra todo o trabalho que eu venha desenvolvendo, porque era o primeiro ano que eu iria ter a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho como designer, na Semana de Moda, no São Paulo Fashion Week. Porque eu tava assinando parte de uma coleção junto com a Miris Lama, que tinha a Rosa Chá, na época. Certo. E tinha a Saiz de Cor, que era uma segunda linha mais jovem da empresa. Saiz de Cor. Saiz de Cor. E tava com o desfile na Semana de Moda, de verão, aqui em São Paulo. Tá. Por conta disso, eu fiz uma série de entrevistas, eu voltava muito pro Brasil pra poder fazer uma série de entrevistas pra falar sobre a coleção, sobre o trabalho. E naquele período ali, acabei aparecendo muito. Fui pra Record, Record News, aí fui pra outras emissoras. Comecei a fazer muitas coisas. Por causa desse teu trabalho assinando... Exatamente. Tá. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque o tema daquele momento era... Daquela coleção era tudo que tinha a ver com o circo. Os personagens, o palhaço, o malabarista, o mágico... Trapezista. Todas as coisas que faziam partes das estampas. E eu falei, poxa, eu tô chegando aqui pela primeira vez, eu preciso fazer algo pra poder chamar atenção. De novo, o que as meninas conseguiram no desfile dos que aparelham... Entendi. Só que em proporções daquele momento, pra poder ousar. Pra dar a causada. Ainda não tinha a força digital, era uma coisa que tava começando a aparecer os primeiros portais, os primeiros sites. Sim, o www, né? Exatamente. E o que era muito importante, capa de jornal impressa. Importantíssimo. Primeira página. Exatamente. Importantíssimo. Sai na primeira página, capa... Importantíssimo. É porque você... É fudido. Golaço, golaço, golaço. Eu, naquele momento, eu tava falando assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com diferentes animais, com pets e tudo mais, exóticos. E aí eu falei, poxa, dentro da minha coleção eu tenho estampa de cobra, que era uma tendência da época. Com pele de cobra. Que era um desenho. Tá. Eu sempre trabalhei com desenho. Sim, sim, sim. Nunca com pele verdadeira. E ele tinha uma píton albina de dois metros e meio. Caraca. Eu nunca tinha pegado a droga de uma cobra na minha mão. Eu falei assim, meu Deus do céu. Vou falar com ele. Pô, e você não pegou a cobra? Você pegou logo uma porra senhora cobra. Chamava Clodovil. Chamava Clodovil. Clodovil? A cobra. Olha. Bom, aí começou a decisão. Quando eu contei pro estilista, pro Amir, ele falou assim, ah, tá bom. Paulo Martinez, que era um produtor do estilo, que tava arrumando, produzindo toda a história, o cenário e tudo mais. Ele, na hora, assim, olhou pra aquela menina de vinte e poucos anos, vinte e um, vinte e dois anos, e falou, ah, tá bom. Mas ninguém levou a sério. Ninguém levou a sério. Bom, fui falar com esse meu amigo, falei, o que que eu preciso? Ter pra conseguir que esse bicho venha pra poder participar do meu desfile. Mas da forma correta. Olha, você tem que ter autorização do Ibama, você tem que ter não sei o que lá, você tem que ter um espaço específico pra ele com não sei o que lá. Tantos metros, né? De tamanho. Tanto tamanho. Um veterinário específico presente. Parará, 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 parará. Foi uma lista. Você falou puta trabalho. Mas ninguém tinha camarim exclusivo. Pô, até o Paulo Borges. Oi, Paulo, tudo bem? Então, eu vou fazer tal coisa pro desfile, que faz parte da coleção? E assim, incorporei a estilista, a dona do negócio, e vão falar com o cara. O Ali nunca acreditava. Ele não levava muito a sério. Ele falou assim, essa doida vai fazer isso mesmo? Não acreditava. Que loucura, velho. Eu consegui capa de cinco jornais. Eu tinha o camarim exclusivo da Cobra com veterinário, com o corpo de bombeiros. Estava todo acionado pra ficar ali junto, com todas as autorizações, documentações. Quando eu cheguei, coloquei a roupa, o biquíni, na verdade, no dia. E entrei com a cobra na passarela. Ninguém se aproximava de mim. Eu era a única pessoa. Imagina. Era o dono do bichinho, o tutor e eu. Foi um dos momentos mais fortes e marcantes. E depois desse dia, eu recebi a ligação do Paulo Henrique Amorim. Ele falou, primeiro assim, minha assessora... Qual o telefone da cobra? Ele ligou pra minha assessora de imprensa e falou assim, ah, eu queria muito marcar uma reunião com a Ana Henrique, mas pra contar de algumas coisas, pra conversar com ela. Quando ela me liga e fala, Paulo Henrique Amorim, eu falei, cara, mas espera aí, Paulo Henrique Amorim, é o cara que fala com celebridade internacional, ele é economista, ele não sei o quê. Fui buscar um pouco mais de informação. Falei, o que ele quer comigo? Ele não vai. A gente não espera. Quem sou eu? Na fila do pão pra ele vir querer falar comigo. O que eu posso interessar? Não tinha nada a ver com a tua área também, né? Nada, zero, zero. E bateu um pouco de medo. Falei, meu Deus do céu, mas será? Bom, tá bom, então vamos marcar. Fomos eu e o Alê, Paulo Henrique e Hélio Vargas, na época, que era o diretor artístico. Hélio Vargas, sim. E ele me contou do projeto, do trabalho, que ele tinha acabado de vir pra Record. Saiu da Globo, veio pra Record, e veio com o projeto do programa Tudo a Ver, que era uma mistura de trabalho jornalístico com colunistas de diferentes áreas. Onde ele era o âncora, junto, na época, quem começou, o Janine Borba. E teriam várias pessoas pra falar, ou de moda, ou de economia doméstica, celebridades... Editoriais, vários editoriais. Diferentes, como se fosse uma grande revista eletrônica. E ele já queria pegar alguém fera na área. E ele falou assim, eu gosto muito do jeito que você fala com as pessoas, porque nas entrevistas que você acabou se desenvolvendo ali, falando sobre a sua coleção, é exatamente o que eu imagino pra alguém, pra falar com o pessoal de casa. Aí eu falei, caraca, eu nunca me imaginei no programa ao vivo. Sério? Em 2005, quando nós estreamos o Hoje em Dia, eu, Brito Júnior e Edu Guedes, a gente acabou passando também ali por situações muito difíceis, até a estreia do programa, desacreditados pela maioria das pessoas. É mesmo? Sim, porque... Caralho! Todo mundo enxergava aquele... O programa começava às 9h15 da manhã. Então, aquele era um horário que muitas pessoas entendiam que era apenas... Olha como preconceito das pessoas. Só pra aquele público dona de casa, ninguém mais assistiria ali. O programa de culinária. Ponto. Então, quem tá ali é porque já tá fadado a ficar ali pra sempre e já não tem mais possibilidade de fazer outras coisas. E a gente escutou aquilo, sim, mas falou, peraí, se a casa tá colocando a gente aqui pra vir com outro formato, pra vir com coisas diferentes, significa que a gente tem a oportunidade de mudar uma história. Lógico. E aí as coisas do sem querer começaram a acontecer naturalmente e aquilo foi deixando indo pro ar. E quanto mais natural a gente agia e erros aconteciam e a gente começava a brincar, aí tinha uns momentos de sacanagem, mas não como o de vocês, mas a gente criava situações. E o Brito Júnior era muito malandro, assim, já experiente, né? Não, o Brito, imagina, o grande jornalista. Ele veio pra Record, como contratado, pra fazer hoje em dia, junto comigo. O Edu, no comecinho, seria apenas a pessoa que cuidava de culinária, mas eu e o Brito trouxemos eles, o Edu, junto, como apresentador mesmo. E ali se formou uma amizade muito legal e a gente tinha a liberdade um com o outro de brincar. Mas brincadeiras saudáveis de família, de irmão. Lógico, a gente não podia usar determinados termos por conta do horário. Mas foi exatamente por conta disso que muita gente começou a se identificar. E a gente foi buscando uma galera, uma turma, que era diferente daquilo que todo mundo enxergava. Eu lembro a primeira vez que nós batemos o primeiro lugar naquele horário, que a gente ainda tinha... Hoje a gente não perde informação de hipop. Isso é inesquecível. Nós três saímos gritando. Acabou o programa. Saímos gritando dentro daqueles corredores da Record. A gente sabe turma de faculdade? Bate na parede. Faz tardalhar. E você acha que no pânico foi como? É. É a mesma coisa. É muito legal. É muito legal. E assim, quando aquilo acontece, eu falei, poxa, se a gente beliscou aqui, a gente pode continuar. Vamos que a gente não tá errado. Todos façam. Você vê o Sabrina Sato, né, cara? A gente tem um quê? Uma coisa de louca assim, tem. De ideias. Mas a Sabrina é completamente... A Japa é completa também, mas é muito fora da culpa. Ela ultrapassou... Mas você se enfia numas roubadinhas também. Ela ultrapassou uma barreira assim que eu falo. Eu não tenho nem coragem de determinadas coisas. A Japa, cara, a Japa é muito engraçada. Eu lembro de uma situação que a gente chega e fala, a gente quer gravar uma matéria, vamos saltar os três de paraquedas a primeira vez. Vamos saltar de paraquedas. Eu já tinha saltado no Domingo Espetacular. Aí eu falei, vamos, 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 vamos. O Edu nunca tinha feito isso. Super. Super. O Edu queria... Vamos, eu também vou. O Brito... Eu vou. Eu vou. Não, o Brito... O Brito é maravilhoso. Posso falar? O que o Brito achava mais legal de tudo que ele encarava sempre tudo com a gente e por mais que no final da história ele não chegava realmente de fato a fazer determinadas atividades, mas ele incorporava aquilo que fazia todo mundo em casa acreditar que estava dando certo. Tanto que o primeiro salto de paraquedas, quem foi no lugar... O Brito subiu no avião, fez o voo com a gente, mas quem saltou foi o nosso estagiário no lugar dele. Só que nós não contamos a verdade. Entendi. Essa verdade veio tempos depois. Na passarela. Não, deu antes a passarela. Ah, não. A passarela foi o nome. Isso também é um negócio incêndio. Cara, isso é um marco da televisão brasileira. Eu sei, tudo culpa minha. Eu também fiz xixi na passarela. Todo meu aniversário me aprontavam alguma de desafio. Começou na Torre da Record. Que meu primeiro aniversário na Record hoje em dia, lá em cima, sabe a Torre da Record? Sim, sim, sim. Então, eu estava lá em cima pendurada com o cara do Ger, com o Cássio, não esqueço mais dele, porque ficamos muito amigos depois. Você ia fazer um rapel? O que você ia fazer? Ele ia descer de rapel comigo, eu nunca tinha feito aquilo, eu tinha pânico de altura, eu tinha medo, meu marido sabia disso, não me contou nada e eu tinha que fazer aquela história toda para ganhar meu presente. O presente, no final das contas, valia muito a pena sempre, mas eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O programa de duas horas foi para três horas, ao vivo, chegamos a ficar cinco horas no ar, assim, ah, está acabando o programa, não, segura aí que vai ficar mais uns 40 minutos. Mas vamos botar o que no ar? Não sei. Ia ser pendurada lá. Isso era muito frequente. E você pendurada, chegou a estar pendurada ou não? Ou nem começou a descer? Eu tenho uma cena que foi ridícula, mas eu lembro até hoje, o Cássio desce para começar a fazer o rapel e eu ia descer pendurada com ele. Eu não ia ter que fazer nada, eu descer pendurada com ele, como se fosse um resgate do Jé. Beleza. Só que a hora que ele pega e pendura, meu, cara de mais 100 quilos, fote pra caramba. Eu, uma magrela, para pau comprida. Sentou na mureta, eu grudei as duas pernas do lado, o Cássio pendurado, e eu não soltava. Eu segurei o Cássio sozinho. Você agarrou de um jeito que... De um jeito que ninguém me tirava dali. Ele falou assim, você está me segurando. Eu falei, você daqui, eu não vou sair não. Ana, agora o que eu quero saber, moda, porra, onde você nasceu e tal, mas como é que surgiu o Alê na sua vida? Porque o Alê acho que estava... E é figuraça, né? o Alê... O seu marido surgiu onde nessa história toda aí? Em uma festa. Lá fora? Não, aqui. Aqui? Aqui. Antes de você ir embora? Muito antes, mas antes de eu ser alguém... Mas você é quando? Eu tinha 15? Eu tinha 16. E ele é do Sul também ou não? Não, ele é de São Paulo, ele é aqui de São Paulo. Ah, ele é daqui? Sim, o Alê trabalhava como modelo, mas também trabalhava com noite. Ah, não sabia, eu acho que vocês não devem lembrar de uma boate chamada Fênix. Lógico que eu lembro. Claro. Foi lá que eu conheci o Alê. Lá em Campo de Jordão ou aqui? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Sim, onde tudo começou na Fênix. Você nem estava aqui. Eu acho que nem estava aqui. Eu lembro da Fênix em Campo. Em Campo. Não, isso foi muito depois, muito depois. Estou falando ali de 96, 97. Não, eu vim em 98 para cá. Então, eu lembro da Fênix de Campo. Quando eu vi o Alê a primeira vez na festa, eu não existi para ele. Já estava trabalhando como modelo e foi nessa festa. Mas tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, quase de 15 para 16 ali. E eu lembro bem, a gente estava, foi uma festa fantasia. 16 da balada. Festa fantasia, porra. 16 da balada. Naquele momento, ninguém ligava muito pra isso. Mas com o tamanho dela, irmão? É, passava batido. Documento falsificado, a galera já sabe, né? Naquela época nem pediam documento. Hoje em dia, o pessoal mais rígido, com isso. Ainda bem, né? Ah, é um pouco, não? O quê? Eu lembro de pedir. Naquela época? É, depende. É que você era muito alto. Mas chegava modelo, entra batido. Modelo já tinha aquela... Pô, é. Aí eu lembro da festa, ele chegando na festa, todo mundo, porque eu não tinha fantasia na época, foi uma fantasia meio mequetrefe, assim, pegou... Cebolou. Peguei o que tinha de roupa engraçada em casa e fui, pronto. Bom, ele chega, o cara que manda na festa. Chegou chegando. Chegou chegando. Aí você fala assim, meu Deus. Quem que é? Quem é essa pessoa? Vai descobrir o nome e tudo mais. Adivinha essa pessoa, olha pra você? Caga. Nem tchum. Ele era modelo, você falou? Modelo e trabalhava também com algumas festas. Promoter, promoter. Também como promoter. E aí teve algumas festas que ele acabou nos chamando pra poder ir pra festa e tudo mais, mas nunca rolou nada. E aí, um belo dia, numa balada, no Cabral. Cabral. Ah, tá tudo, tá tudo. E aí, em uma festa ali, eu falei, poxa, se ele não vai olhar pra mim, agora eu vou chegar junto. Vou chegar nele. E cheguei. É mesmo? E foi onde tudo começou. É mesmo? Você enquadrou ali? Você que enquadrou? Falou, te amo, hein? Não, te amo não. Não, te amo. Ah, não é te amo. No primeiro semana, não te amo? Claro, pra iludir logo, de cara. O primeiro dia que você deu a palavra, falou tudo bem, eu te amo. Já mando casar e tudo. Nunca fui dessas. Bicho, uma lata feia dessa, você tem que falar que quer casar, mulher, topa na hora. Aí que ela corre, não para de correr nunca mais na vida. É lógico, meu. Eu te amo já de cara, você nunca viu a pessoa tudo bem, vamos casar. Você é a pessoa que é feita pra ser mãe dos meus filhos. Aí tudo muda. E aí você que chegou no além então, cara? Ele custa confirmar isso, mas é verdade. Mas você chegou de boa ou você chegou já meio nervosa? Não, eu cheguei chegando. É mesmo? Já beijando? Eu cheguei junto, a gente tava dançando, ele não falava comigo de nada. Aí eu falei assim, vou ter que arrumar um papo, né? É. Eu falei, eu olhei pra ele assim, tinha uma turma dançando, eu falei, tu morreu de vontade de fazer uma coisa? Ele falou o quê? Eu falei, não sei se você vai gostar. Ele falou, faz? Pode? Então eu vou fazer, ué. E tá aqui um beijo. O Ale foi uma pessoa que sempre me apoiou muito e sempre me ajudou, principalmente com questões burocráticas, de poder abrir conta de banco, a empresa. Entendi o contrato. E aí nós começamos a construir uma estrutura juntos. Olha que legal, cara. Foi assim que a nossa história começou. Tipo no começo seria trabalhar também ou não, né? Ele queria tipo... Quando eu fui pra França, não, ele ficou aqui no Brasil, trabalhava aqui e eu fui pra lá. Só que, por exemplo, pra poder ir pra França e ter a documentação, eu técnicamente, pelo Brasil seria emancipada, mas lá não aceitaria, eles não aceitavam essa questão da emancipação. Ou eu seria ter a idade correta ou casada. Entendi. E foi onde ele falou assim, olha, se você quiser pra você conseguir os seus documentos, a gente casa e depois separa pra você ter a sua liberdade de fazer as suas coisas. Mas você tem aí... Falei, não, eu não sou mulher de casar e separar. Pô, pra ter um documento, é. Já deu a gravata no tio. Tá me tirando, tio? Simples assim. Quando casamos, a gente não tinha onde morar, não tinha muita coisa, nós não tínhamos nada. Mas casamos com a intenção de começar uma história. E foi assim, por isso que eu falo que tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente construiu, a gente fez do zero mesmo, juntos os dois. Que legal, cara. Que demais. Do primeiro apartamento, do primeiro carro. Tudo, tudo, tudo. É, isso é... É legal pra caralho. Um abraço aí, a lesão. Olha o que tá chegando, olha o que tá chegando. O que que é isso? Isso aqui é da Amazonas. Aquilo é uma surpresa muito legal, cara. Olha que legal. Você vai gostar. Esse aqui, ó. O Rafa, nosso parceiro da Refinaria Gourmet, ele manda... Oba! É tudo sem açúcar. Sem glúten, sem... É demais a Refinaria Gourmet. Ai, que delícia. Não deixa que ele come, viu? Não, pera aí. Esse aqui é meu e esse aqui é seu. E aqui o Ricardo Barbura Arte. Deixa eu abrir aqui. Ricardo, que fez todos os nossos quadros aqui da produtora. Brincou. Ah! Que lindo! Cara! Nossa, gente! Eu amo essa foto. Eu amo essa imagem. Ficou maravilhoso. Gostou? Muito, muito, muito mesmo. Ricardo R Barbura Arte. É isso no Instagram? R Barbura Arte. Muito obrigada. Ricardo, né? Ali, ó. O homem lá. Poxa, eu amei. Eu amei, amei, amei. Nossa, incrível. Incrível. Eu amo essa foto. Que bom que você gostou, né? E a forma que você reproduziu é demais. Agora, conta pro pessoal lá que é legal vir aqui. Como é que é? Nada. Não, aquele... Não, eu tô aqui emocionado com o negócio. Eu não discutei. Desculpe. Conta pro pessoal que é legal vir aqui. É muito legal vir aqui. Mas não é todo mundo que ganha quadro, não, viu? Cambada. Vai achando que é todo mundo. É, tem uma turma que você que vem aqui e você sentiaram, né? Porque eu vim aqui, ó. Isso é muito exclusivo. Tá vendo, não é, Rick? Mas porque você é o... Ó, vamos lá. Tem um monte de coisa. Jocolado. Doce. Doce. Hum, ó. Picoca. Cuidado. Não, é. Se você marcar o Zé Mendigo come, né? Não pega nada. O Zé Mendigo ele dá o presente e come. Eu sou mais brava que o chihuahua dele. Não, é. O Zé Mendigo ele é... A migalha. Ó, ó, ó. Adorei. Gente, muito obrigada. Obrigada por todos os presentes. Obrigado, você, Ana, por ter vindo. Nem meu aniversário é e eu tô saindo aqui com presente. Vários. Obrigado, meu amor. Obrigada. Já que é aniversário do Carica, obrigado por ter vindo de verdade. Eu agradeço muito. Muito feliz do meu aniversário. A gente tem muito respeito e muito carinho por você. É verdade. É verdade. É, essa pessoa tão... É... Gente boa, competente, né? É... Talentosa, elegante. Você... Você guardava, é muito legal isso aqui. O seu marido Alê. Manda um beijão pra ele. Ele queria muito que ele viesse aqui pra gente bater um pavo. Na próxima ele vem, lógico. Pode falar pra ele agora, porque ele tá assistindo a gente. Olê, a próxima você vem, hein? Olê!